Você sabe o que acontece quando você não entende seu estilo? Você acaba transmitindo uma imagem errada do seu look. Você acaba comprando peças e peças que não te agradam. Além de você estar jogando o seu dinheiro fora, você ainda não vai ficar feliz com aquele look que você está usando. Você não se sente bonita com aquele look que você está naquele dia. Agora peço a atenção de vocês para uma pergunta muito importante. Você prefere ficar só assistindo esse vídeo aqui e assistindo outros vídeos que falam de estilo e moda? Ou você prefere ser a dona do seu próprio estilo? Ter aquele estilo indesejável por muitos? Você já gostou desse título, te chamou a sua atenção? Então eu te convido a ficar comigo aqui nesse vídeo e assistir esse vídeo aqui até o final e aproveitar as dicas e os detalhes que eu vou trazer para vocês. Mas antes menina, eu já quero pedir para vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, acabou de me conhecer. Como eu sempre brinco, caiu aqui de paraquedas aqui. Meu nome é Elaine Souza. Seja bem-vindo ao meu canal. E você, minha amiga, que já me acompanha, já faz parte aí dos outros vídeos, já vem me acompanhando. Seja bem-vindo a esse vídeo de hoje. O primeiro item, meninas, são as peças desgastadas, rasgadas e em mau estado. Então, uma mulher elegante jamais usaria esse tipo de roupa. Porque essas peças, ela acaba com o nosso look, ela transmite uma imagem de deslejo de uma pessoa assim, que não se cuida muito. Então, uma mulher elegante jamais usaria esse tipo de roupa. O que eu trago para vocês são as lingeries. Lingeries, menina, foram feitas para ficar escondidas. Exceto algumas lingeries que tem alguma renda, algum detalhe diferente. Está usando muito essas blusas, roupa com transparência. Dá para colocar. Mas tem que escolher a lingerie certa. Se você não conseguir escolher a lingerie certa, então evita colocar essa lingerie. Meninas, porque lingerie, como eu já disse, é para ficar escondida. Então, lingerie aparecendo. Aquela alça do sutiã mostra. Você está com uma blusa, uma regata e está com aquela alça do sutiã mostra. Desculpa eu falar, mas às vezes é aquele sutiã assim marrom. Aquele sutiã sabe que está com a alça tudo desgastada. Ou em amostra ali assim. Não é bacana, não é legal. E também a parte de baixo também da lingerie. Às vezes você está com uma peça transparente, uma cor clara. E está com aquela lingerie, aquela calcinha. Na cor escura, uma cor que está transparente, está aparecendo demais. Então, isso não é bacana, menina. Não é legal. Então, eu sempre brinco que o nosso look sempre começa com a lingerie. Porque a lingerie tem que estar de acordo com o look que você vai estar colocando. Então, se for usar uma regata, né? Que é aberta até uma regata. Então, coloca um sutiã de nadador que vai ficar escondida a alcinha ali por baixo. Também, presta atenção na parte de baixo também. Coloca a lingerie certa. Porque, menina, como eu disse. Uma mulher elegante jamais sai aí nas ruas como mostrando a lingerie. A outra são as calças rasgadas. Essas roupas muito destroem, né? Esses looks muito... A gente está vendo muito nas lojas. Essas calças destroem. Esses rasgos muito grandes. Às vezes colocam no nosso joelho. Eu brinco que o nosso joelho tem como uma batata saltando pra fora, assim. Ou na coxa também, tá? Assim, a coxa pra fora saltando. Então, esse tipo de rasgo. Uma mulher elegante não usaria. Até combina, assim, com outros estilos. Tipo, um estilo mais adolescente. E também isso vale pra calça também com muito manchado. Essas calças desmuito, com lavagem muito... Né? Que é a lavagem muito manchada também. Não combina também com a mulher elegante também. Então, mas se você gosta dessas calças com rasgo. Então, uma dica que eu dou. Pega uma calça com rasgo, mas com rasgo menor, sabe? Um desfiado mais de leve, mais discreto. Com uma lavagem mais escura também. Que aí sim, dá pra combinar e ficar, assim, um look assim mais legal. O quarto item que eu trago pra vocês, meninas, são as cores. São as cores sem intenções. Porque as cores tem a forma certa e a estratégica certa de combinar. Então, as cores, muitas vezes, eu brinco que as cores, elas falam, né? Elas transmitem algo, elas falam. Então, temos que saber combinar essas cores. Porque se nós pegarmos e sairmos colocando várias cores que não estão combinando. Que não estão ornando uma com ela. O nosso look vai ficar confuso. Vai ficar um visual, assim, muito confuso. Principalmente nas estampas, né? Eu gosto de estampas, mas tem umas estampas que eu tenho que concordar. Que eles exageram nas estampas. Então, uma estampa não tem nada a ver com a outra. O fundo é uma tonalidade. Aí vem aqui com muita estamparia. Acaba, sabe? O visual fica muito poluído. Então, uma mulher elegante, ela sempre procura acertar nas cores. Colocar as cores e a tonalidade que combina. Então, se você está com pressa, vai sair com pressa. Então, uma dica que eu dou, coloque uma roupa lisa. Não coloque uma roupa estampada. E quando você estiver com mais tempo, aí você escolhe uma roupa com mais estampa. De acordo, que vai ficar um look legal. Então, eu brinco que as mulheres ricas, essas mulheres poderosas, né? Essas mulheres apoderadas, elas sempre estão com um look, assim, de cores únicas. Talvez seja por isso. Porque os looks de cores únicas, assim, eles passam o ar, assim, de mais arrumado. De mais apresentável. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês aí. O quinto item são as estampas infantilizadas. Então, a mulher elegante, ela evita colocar essas roupas com muito personagem, né? É personagem de... Não vou ficar citando nomes aqui, mas são vários personagens. Super-herói. Essa camiseta é muito infantilizada. Até a gente vê muito, está vendo muito nas lojas. Mas, uma mulher elegante, não usa essas roupas com estampa muito infantil. Até tem alguns looks que dá pra gente brincar, jogar ali, assim. Ou por baixo, jogar um blazer por cima. Até dá pra montar algum, assim. Mas, se você não conseguir fazer essa montagem, então já descarta. Não usa essas peças infantilizadas. Se você quer ser uma mulher, assim, com aparência, né? De mulher, agora eu falei elegante. Porque mulher elegante evita usar esses tipos de estampas infantilizadas. Procura colocar, assim, blusas com estampas mais lisas. Com cara, assim, de mulher mais madura. Porque essas roupas vai te deixar, assim, com cara de mulher mais elegante. E o último item que eu trago pra vocês aqui, menina. Que tudo isso que eu falei pra vocês, nada é uma regra, né? Nada é uma regra. Se você gosta de calça rasgada e quer continuar usando, pode continuar. Se você gosta de camiseta infantil e quer continuar usando, pode continuar também. Isso não é uma regra, tá? Não é que eu tô impondo aqui pra vocês, não. Mas, assim, é dicas que eu tô dando. Então, se você quer ser e parecer. Não só parecer. Se você quer ser uma mulher empoderada, elegante. Então, evita esses cinco itens que eu trouxe aqui pra vocês. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, já compartilha esse vídeo com as suas amigas. Tá bom? E deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. E fiquem todas com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.